Tá saindo, bicho. Olha aí como é que se sequestra um bichinho isso aí, malvado velho, porquê não? Aqui ó, é bem pequeno isso aí, isso aí é para amansar louco, secar no sol, olha aí a boquinha do bicho aqui ó, olha a serrinha dele aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aqui ó rapaziada, peguei um lagarto, ó, tirei um lagarto vivo, tá vivinho, só porque ele tá aí agora fingindo de morto, mas ele tá vivo, lagarto, pequeno, olha o tamanho dele aqui ó, deve dar uns 70cm, tá aqui o bicho, olha, olha o olho dele aqui ó, olha, tá vivo. Você tem que tomar muito cuidado quando pegar um lagarto, porque ele pode morder esse, eu peguei com uma luva, luva de couro, agora nós vamos soltar ele na natureza de novo.